A vice-presidente da República, Esperança da Costa, enalteceu esta sexta-feira a capacidade de produção nacional com realce parabéns com o celo feito em Angola. Esperança da Costa, que percorreu as várias montras, interagindo com expositores na Filda, sublinhou que a atual realidade da produção nacional é um sinal positivo. A nossa impressão é uma impressão positiva, até porque, segundo as informações que recebemos, estão aqui cerca de 1.300 expositores, que para nós constitui uma revelação. Nunca antes tivemos este número. Pelos vários estandes podemos ver muita produção nacional, muito feito em Angola, desde várias marcas presentes a bens, serviços, o que mostra que, de facto, a diversificação da economia é possível. Esperança da Costa considerou que estão presentes na Filda várias empresas, startups viradas fundamentalmente para a economia digital, mas também a segurança alimentar, industrial e ambiental, setores que representam os grandes objetivos do Executivo. No decorrer da sua visita, acompanhado do Ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, a Vice-Presidente manteve contato, entre outros, com expositores da Stand da Sunangol, Agência Nacional de Petróleo e Gás, Africel, Unitel, artesãos e artistas plásticos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho